Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que ele veio fazer no Brasil? Ele veio fazer o quê? Ele veio lutar. Lutar? Ele tá meio bravo aqui, pede pra ele levantar. Acabou? Pede pra ele levantar. Tem muita gente rir aqui! Peraí, levanta aqui. Guardião, chega aqui. Guardião. Ele é o quê? Lutador? Ela tá brava, hein? Tá puto aqui. Vem, pode subir aqui. Obrigado, senta aqui. Tem gente tomando multa roda. É. Ô, Guardião, vem cá. Vem cá, chama o Guardião aqui, ó. Tomou duas. Vem cá. O senhor tá rindo muito, hein? Fala, pergunta o que ele veio fazer aqui. Ele veio lutar, tá? É. Pergunta se ele tem algum golpe que ele... Tem. Tem. Pergunta qual que é o nome do golpe mais difícil que ele sabe dar. Como é? Eita! Como? Voadora, mandadora. Voadora, mandadora. Voadora, mandadora? O que é voadora, mandadora? Ele pode demonstrar? Não, não. Não, não. No André, se pode ser. Não, não. Nexi na mão. Isso, no André. Não, não, não. Fala pra ele devagar, senhor. Oh, não. Oh! Nexi, mano. Não, não. O que ele falou? Pode ir? Não, eu tô fodido aqui, peraí. Não, o cara é bom. Eu não sei defender. Eu não sei defender o golpe. Olha o... Vai, rebenta. Tá bom, tá bom. Fala pra ele parar, para. É muito cagão, cara. É... Fala pra ele sentar. Eu não sei defender o golpe, velho. Aí você vai ver pra ele, então. Obrigado. Agradece a ele. Fala pra ele. É chinês, na mão? Tá bom. É chinês, cara. Bom, pode, pode ser. Tá bom. É chinês, cara. Peraí, deixa eu perguntar aqui. Seu nome mesmo? Qualquer, não? É... É... A... B... C... Aí confundiu. É. Um dia o texto... A... 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 E... E... I... P... Q... 5... 7... É... Ixi... Nossa, então é muito difícil. E o alienígena? Alguém entende alienígena aqui, por favor? Ainda bem, peraí, peraí, peraí. Sério? Pergunta o que ele veio fazer aqui, ó. Ele veio visitar. Visitar. Visitar, não veio invadir. Não veio invadir, não. Pergunta se ele veio só com uma nave, quantas naves ele veio. Sozinho. 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 Ah, bem... Tem um monte de coisa, só sozinho. Sozinho. É. Quantidade de nave, deve ser uma nave grande. Pergunta se é grande essa nave. Sozinho. É o quê? É muito grande. É muito grande. É muito grande. Mas ele tá sozinho. Mas ele dirige sozinho. Deve ter estacionado algum, cara. É muito grande. É muito grande. Pergunta pra ele... O que é isso que simplesmente não é? Pergunta pra ele... Se veio só passear, então, né? A nave é uma só, bem sozinho. Mas ele tá puto... Depois ele tá bravo aqui. Ele parece que tá bravo, velho. O que ele falou? Ele não é bem recebido aqui. Ah, ele não é bem recebido aqui. Gente, ele é bem recebido. Eu vou falar um negócio pra vocês. Só aqui nesse teatro, a gente já fez esse show aqui, eu acho que 33 vezes. Putz... 33... O que foi? Eu ganhei. Foi? Eu ganhei na Mega-Sena. Ganhei sozinho. O que foi? Ganhei na Mega-Sena. Eu ganhei na Mega-Sena. Sozinho. Ganhei na Mega-Sena, avisa minha irmã. Ganhei! Ganhei! Peraí, peraí. Liga pra mãe! Liga, liga! Liga pra mãe! O que foi? Ali também ganhou, ó. Ela tá errada. Dela é roubada. Putz, velho. Mas tu não... 33? Ah, 33, velho. Ganhei na Mega-Sena. Ganhei. Você veio com sua amiga, né? É. Vai dividir com ela? Vou! Estourou, hein? Pergunta pra ele, o que o alienígena acha? Pergunta pra ele, só que ele não entende português. Ele não entende português. Também não sei, não. Não, tem que perguntar aqui, ó. Fala, o que o alienígena acha de pessoal ganhar da loteria, bro? Não. Ai, uuuh, ai, uuh. Ai, uuh. Ele não sabe o que é isso. Ah, ele não sabe o que é isso. Lá não tem no Mega-Sena. Lá não tem, lá não tem. O que que foi? Ele mesmo? Ele tá mostrando a carteira? O que que é? Ele tá aqui. Tá solto! Uuuh! Eu só falei pra ele que tá solto! Tá. Vambora, vai, velho. Vai. Vai. Vamos pro próximo aí. Uh! Todo mundo! Aê, 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 aê! Uh! Uuuh! E gente? O que aconteceu aqui? Você tava dançando aqui? Só um pouquinho. Pode sentar o pessoal aqui, mas peraí, você não, você fica aqui, tá vendo ali, magicamente show de hipnose, não é show de dança. Foi mal. Igual é que todos vocês que estão sentados agora não sentem mais vontade de dançar. Foi mal, foi mal. Desculpa. Tá bom. Tá, cuidado do celular aí, tá? Pode ser o celular aí, tá? Isso, vontade. Porque a gente faz esse show às vezes, é normal, né? As pessoas às vezes sentem vontade de dançar. Isso é normal, mas não é comum no nosso show. Porque a gente, quando faz esse show, a gente gosta de fazer o show sozinhos e sem a vontade de dançar. Três, dois, um, olhos abertos. Ele confundiu a música, velho. Era aquela da... O que aconteceu aqui? Nada. Nada? Onde ele tava dançando? Não. Tenha sempre um pouquinho, sei. O que é? Ai, meu Deus do céu. Não, você não, você tá na frente aí, velho. Pera um pouquinho. Pega aqui. Você veio com quem aqui? Você veio com quem aqui? Cadê? Quem veio com ele aqui? Pega o celular. Minha, minha. Não, dá aqui que eu levo lá. Ó, aqui, ó. Senta aqui, você tá de castigo aqui, ó. Quem que veio com ele? Pode dançar. Pera aí, o que que foi? Seu amigo, né? A perna vai e eu volto. É culpa de quem? Do DJ, então? Fala pra ele, então. Coloca a música aí, eu não seguro. Então, fala pra ele. É culpa... Moço. Fala pra ele. Quem é o culpado? Segura aí, por quê? Não, porque é complicado, né? Atrapalha o se enrolar do show, não é? Quando a gente começa a fazer sobre o show de hipnose, a gente quer falar no show de hipnose. O show de hipnose é hipnose, não é? Não é isso, não é isso. Dois ainda, velho? 3, 2, 1, olhos abertos! O rapazinho lá tá até cansado lá atrás. Foi mal. Você é daqui de São Paulo? Não. Não? Não. Tá visitando? Tá visitando? Aham, é teu trabalho. Ah! É, não tô agora, né? Não tô agora. Tá bom, vai. Ele merece. Põe aqui, põe na cadeira. Põe lá pra você sentar, vai. O DJ! Fala pro DJ. Fala pra ele. Vamos chamar aquela assim, Sônia? Assim que fazia. Parece que tem um negócio dentro de mim. Não põe música. Fala pro DJ não fazer mais. É involuntário, moço. Não põe. Tá cansado também, né? Não, tá ali, cansado. Tá cansado ele, que tá dançando. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Esse é o próximo vídeo.